Viu? Olha a tua resminha, maravilhoso, agora vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! A raia é cortar, quer ver? Na comida do Carlos. Olha, deu mais de um litro, deu um litro e meio. Maisinha cheirosa. Hum, acho que talvez não tenha como tomar uma não. Vamos lá. Comprei a torcinha, fiz a banha. Um pouco. E não sobrou porreço ainda. Para temperar alguma coisa. Tchau. 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 Tchau.